Olá! No Fica a Dica de hoje eu vou mostrar dois passeios bem legais que eu fiz em Campos do Jordão. O Passeio de Trenó, que é uma atração nova, e o novo teleférico, que foi uma modernização do teleférico que já existia. E nesse vídeo eu comento sobre como foi a minha experiência, se eu gostei, quanto paguei e se eu acho que vale a pena. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito, e de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos assim. Vamos lá! Eu fiz esses dois passeios em uma manhã de sábado, em janeiro de 2023, com a minha mãe e minha cachorrinha Kika. Para chegar lá, nós entramos pelo Parque Capivari, passamos pela Roda Gigante e seguimos adiante até chegar nesse prédio ao fundo. Lá dentro está a bilheteria e o local do embarque. O horário de funcionamento do teleférico é das 10h às 7h da noite, de domingo a quinta, e das 10h às 8h da noite, de sexta e sábado. Eu comprei os ingressos do teleférico com antecedência pelo site do Parque Capivari e paguei R$ 60,00 a inteira e R$ 30,00 a meia idoso. E também comprei o ingresso do trenó da montanha, que o individual custa R$ 50,00 e se eu fosse em dupla seriam R$ 70,00. E eu recomendo fortemente que você compre o ingresso com antecedência, pois lá na hora a fila não estava pequena. Eu cheguei por volta das 11h30 e estava desse jeito. Como eu já estava com o ingresso, eu fui direto para a fila de embarque e esperei nela por volta de uns 15 minutos. E olha só, outra passageira pet bem na minha frente da fila. Enquanto o antigo teleférico tinha apenas um modelo de cabo com cadeirinhas, e esse de Campos Jordão inclusive foi o primeiro desse modelo a funcionar no Brasil, Agora, após a revitalização, o modelo é híbrido e oferece a opção das cadeirinhas no cabo, que acomodam até 6 pessoas por vez, ou a cabine fechada, que acomoda até 8 pessoas. É o primeiro modelo híbrido da América Latina, e essa cabine viabiliza o passeio para pets, crianças de colo, idosos e cadeirantes. Se o seu pet tiver até 10kg, ele não paga e poderá ir no seu colo. Nesse caso, apenas o tutor paga o ingresso. Porém, se o seu pet tiver de 10 a 35kg, ele deverá ir em uma cabine pet específica e pagará 18 reais. Acima de 35kg, não são permitidos pets. O percurso é bem tranquilo, a ida e volta leva por volta de 7 minutos no total. A minha Kika estranhou um pouquinho a subida, mas na descida ela já estava mais tranquila e curtiu a paisagem. Chegando lá no topo, a 1.800 metros, nós descemos e eu segui para a segunda atração, que é o Trenó da Montanha, localizado no famoso Morro do Elefante. Este é o terceiro Trenó da Montanha do Brasil, sendo que os outros dois estão no sul do país. E ele inaugurou no final de 2022. Nesse aí, eu fui sozinha, pois a minha mãe não gosta muito de aventura e ficou também cuidando da Kika. Se você for em dupla, financeiramente compensa, pois são 70 reais a dupla versus 50 reais o ingresso individual. As duas pessoas não podem ultrapassar 150kg e a pessoa mais alta deve ser o piloto e precisa se sentar no banco de trás, sendo que a altura mínima para o acompanhante é 1,10m. O horário de funcionamento é o mesmo do teleférico, então de domingo a quinta, das 10h às 7h e de sexto e sábado, das 10h às 8h da noite. Você não precisa necessariamente fazer a subida pelo teleférico para chegar no local do Trenó. O acesso pode ser feito de maneira independente pelo Morro do Elefante. A fila do Trenó estava comprida e bem lenta e para completar o sol estava super intenso, nem parecia que eu estava em Campos do Jordão. Eu aguardei lá por volta de uns 40, 50 minutos e na hora de embarcar eles colocam o cinto de segurança, pedem para tomarmos cuidado com os celulares e explicam o funcionamento das alavancas, pois é o passageiro que controla a velocidade da descida por meio de um sistema de freios que funciona ao puxar e soltar as alavancas laterais do Trenó. É imprescindível controlar a velocidade e é proibido se aproximar demais ou encostar no Trenó à frente. Eles recomendam manter uma distância de pelo menos 25 metros entre um Trenó e outro. Eu já tinha feito o passeio de Trenó que tem no Alpen Park, um parque em Canela que é próximo a Gramado, e tinha gostado bastante. Esse de Campos faz um percurso de 485 metros que pode atingir até 40 km por hora. É bem legal, é rápido, dá um frisinho na barriga, tem uma descida bem inclinada uma hora, então gostei bastante. Recomendo mesmo com a filinha aí, vale a pena. Ao desembarcar, existe essa área onde você pode conferir as fotos que foram tiradas durante o percurso. Se quiser comprar, na época que eu fui, três fotos digitais estavam por R$ 50, uma foto impressa por R$ 40, ou se você quisesse três digitais e uma impressa, sairia por R$ 60. E é isso, e você? Planeja ir em qual dessas duas atrações? Ficou com alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários. Obrigada! Tchau! Tchau! Tchau!